Só em Ti, Jesus Só em Ti, Jesus A salvação Em Teus braços de amor Em Teus braços Eu sinto paz Por todos os povos Cantarei E todas as mansões Testemunha E fio ao céu Só em Ti, Jesus Só em Ti, Jesus A salvação Em Teus braços De amor Em Teus braços Eu sinto paz A todos os povos Cantarei Em todas as nações Testemunha E fiel E fiel Serei Em Teus braços Em Teus braços Cantarei Cantarei Só em Ti Só em Ti, Jesus A salvação 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 A salvação